E o corpo de uma mulher em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de uma casa no bairro da UR2, no Ibura. De acordo com a polícia, a mulher foi assassinada e o principal suspeito do crime é o dono da casa onde o corpo foi encontrado. É que a mulher teria um relacionamento amoroso com o assassino, é o que o povo fala, certo? Reportagem completa, vejam aí. A descoberta do corpo dentro desta pequena casa na Avenida Santos, na UR2, no Ibura, atraiu dezenas de curiosos. No bairro, ninguém disse conhecer a mulher de 44 anos que foi vista na última quarta-feira na companhia do dono da casa, um caminhoneiro que mora no local. A informação foi repassada por parentes do homem, que costuma viajar a trabalho. O corpo foi encontrado pela irmã do principal suspeito do crime, uma mulher que mora nesta casa, bem ao lado do cômodo onde o cadáver foi encontrado. Essa mulher disse que desde a última sexta-feira vinha sentindo um forte mau cheiro, até que na madrugada de hoje resolveu entrar na casa, acreditando que haveria algum animal morto, mas acabou encontrando o corpo da vítima sobre a cama, coberto. Os peritos informaram que a mulher, identificada como Josefa Severina da Silva Filha, teria sido morta por asfixia com um travesseiro. Ainda de acordo com a perícia, pelo estado em que o corpo foi encontrado, o homicídio teria sido praticado há quatro dias. O delegado, que esteve na ocorrência, informou que a vítima teria vindo de uma cidade do interior para um possível encontro amoroso. A informação repassada no local é de que a vítima seria uma mulher casada, o que não foi confirmado pela polícia civil. Sim, foi feito um contato para eliminar, tá? Com familiares dela, irmão, e eles estão se inteirando dos fatos para um interior, um deslocamento razoável e eles possivelmente estão vindo para cá. Seria casada? Essa informação eu não tenho. Tudo leva a crer e tratar-se de um crime passional. A informação para eliminar da família é que ele já estava separado, sem uma companheira fixa, há cerca de mais ou menos 12 meses. Seria uma pessoa com quem, eventualmente, ele estaria se encontrando? Sim, sim. A família não conhece? A princípio, não. E pela relação que eles possuíam, tudo indica que seria decorrente de um conflito da relação amorosa. Por telefone, policiais militares chegaram a conversar com o caminhoneiro, que estaria em Alagoas, viajando a trabalho. A equipe da viatura que esteve na ocorrência, o suspeito falou da intenção de se entregar na delegacia. Realmente a família falou que entrou em contato com ele, enfim, e assim, estão tentando saber do paradeiro dele, e até sugerindo que ele procure a polícia espontaneamente para começar a conversar e esclarecer os fatos. Obrigado. Obrigado.